Estamos de volta com o Espelho Mágico e hoje abordando aqui a questão do parto humanizado, o parto adequado na rede hospitalar. Mas antes, o meu parceiro que é de saúde, tá sempre comigo, não é mesmo? Laboratório Mansoni, como anda a sua saúde? Está em dia? Os exames laboratoriais, como estão? Gente, ligue agora, hoje mesmo, tá funcionando. 3, 2, 7, 4, 8, 6, 30. 3, 2, 7, 4, 8, 6, 30. Estamos de volta hoje com a Patrícia Lima, ela que é enfermeira, é a coordenadora da equipe, né? De obstetrícia, lá da Nel Center Maternidade. Alô, Maternidade Nel Center, né? Excelente, maternidade aqui no estado. É, então vamos falar. Se é coisa boa, tem que falar, né? Geralmente as pessoas falam assim, não dá rede privada. Eu gosto de dar nome aos bois, gente. Que bobagem. É a Nel Center que mandou os vídeos pra cá junto com a gente, a equipe toda acompanhando e é mais um parceiro nosso aí do Espelho Mágico. Gente, olha só, Pathy, o WhatsApp tá bombando e também o nosso Instagram. A Joyce tá falando o seguinte, que o primeiro filho, ela ficou muito triste com o parto porque ela planejou ter um parto normal, mas não aconteceu. A criança não estava em posição adequada, não foi seguro e ela teve uma cesariana. Agora, a Joyce quer engravidar novamente e quer saber, consigo, é possível ter um parto normal depois de uma cesariana? Com certeza. É possível? Com certeza, Patrícia, né? Não existe mais essa filosofia, uma vez cesárea, sempre cesárea. Isso vai depender muito de evidências retiradas através do pré-natal, que o médico vai orientar, mas é possível sim ter um parto normal após uma cesariana. Pra isso, a mulher precisa de quê? É empoderamento. A mulher precisa de ter ciência de que talvez ela tenha todo um trajeto pro parto normal e cumine com a nova cesariana, mas ela tem condições de entrar em trabalho de parto, que também já faz toda a diferença. Que maravilha! Isso aconteceu, Joyce, com a Renata. Inclusive, nós temos um vídeo agora, ela é a mãe do João. Ela teve duas cesarianas primeiro, antes do João, e lá no Neocenter conseguiu ter o parto normal. Vamos assisti-la? Oi, meu nome é Renata. Eu sou o Rafael. Nós somos os pais do Francisco, da Clara e agora os pais do João. E eu tô aqui recém-parida. Consegui, busquei muito o meu parto normal depois de duas cesárias. E eu quero falar que o mais importante dessa busca toda é o empoderamento mesmo durante o pré-natal, é buscar informação, é saber o que vai acontecer com o seu corpo. E isso faz toda a diferença. A informação e essa busca, né, por tudo. A gente teve uma equipe que foi muito importante. Mas o principal é ter conhecimento, saber o que vai acontecer, saber dos seus limites. Estamos aqui em felicidade da vida com o nosso neném. Meus graças. Felicidades aí, gente. O João, muito bem-vindo. Que história maravilhosa. Duas cesarianas e aí conseguiu ter o parto normal, não é isso, Pátia? Foi lindo, um parto lindo, com uma médica parceira maravilhosa. Essa mulher, o bebê dela nasceu empelicado, Patrícia. Você consegue sentir a magnitude disso para essa mulher? Ela teve duas cesarianas, ela conseguiu ter o seu parto normal, ela não teve sua bolsa rompida, ela nasceu com seu bebê empelicado e com 24 horas depois do parto, está indo embora para casa cuidar dos dois filhos menores que ela deixou. Que maravilha, que história maravilhosa. Eu adoro histórias, né? Temos também a história aqui dos pais da Helena e do Paulo. Ai, gente, escuta só o que aconteceu com a mamãe. Vamos assisti-los. Olá, eu sou a Vanessa. Eu sou a Fernanda. E esses são os nossos filhos, o Paulo e a Helena. Quando eu fiquei grávida da Helena, eu queria um parto humanizado, mesmo se não pudesse ser um parto normal e pesquisando a rede privada Hospitalar de Belo Horizonte, nós decidimos que o lugar mais apropriado para ter o parto seria o Neo Center. E realmente foi uma experiência muito positiva, no sentido de toda a equipe ter lido o meu plano de parto, eu ter podido escolher a melhor posição durante o parto, ter tido contato pele a pele com a Helena logo após o nascimento dela e dentre outras coisas. E aí, quando eu fiquei grávida do Paulo novamente, nós decidimos que repetiríamos a dose e o parto seria novamente o Neo Center. Mas nós tivemos uma feliz surpresa, porque o trabalho de parto evoluiu muito rápido e aí o Paulo acabou nascendo em casa. E eu percebi que durante o trabalho de parto, eu fiquei muito tranquila, justamente pela experiência positiva que eu já tinha tido, no sentido de saber que nós mulheres somos capazes e conseguimos parir e as crianças sabem nascer. Que lindo! Nós somos capazes de parir e as crianças sabem nascer. Ô, Pathy, conta pra gente aqui como que a Vanessa chegou no hospital, ela já tinha parido o Paulo em casa e aí chegou lá com ele como? Conta pra gente. Deixa eu te contar essa história, Patrícia. A Vanessa, no primeiro parto dela, a Vanessa tinha tanto medo do plantão que ela ficava assim comigo. Eu não vou conseguir ter o parto normal, me dá cesárea logo, faz cesárea, tô com dor, faz cesárea. E ela foi tão bem acolhida, ela foi tão empoderada que a Vanessa, no segundo parto, chegou com o menino nos braços na instituição, teve o bebê em casa, chegou, fez o serviço todo direitinho. Ela ficou tão empoderada que ela e o marido foram os grandes parteiros. Que maravilha! Elas se conseguiram, eles conseguiram tudo e ela me disse assim, que foi um relato da própria gestante, depois, perdão, puérpera depois. Patrícia, eu sei parir. Que lindo! Eu falei, eu não tinha dúvida disso não, Vanessa, eu não tinha dúvida disso desde o seu primeiro parto. Que maravilha, né? Temos mais perguntas aqui, gente. A Joana tá perguntando, vale a pena contratar, levar a equipe do pré-natal pra poder fazer o parto? Vale a pena? Patrícia, é uma pergunta muito bacana, né? A mulher que tem condições de arcar com a equipe do pré-natal é muito importante porque o vínculo foi criado, já tem um vínculo aí de nove meses, não vai ser um vínculo criado na hora, né? Então, a mulher que tem condições financeiras de arcar com o seu médico, com o seu próprio enfermeiro, com a sua dola, é muito bacana. E para aquela que não tem condição? Aquela que está nos ouvindo e fala assim, ai, Patrícia, eu gostaria muito, mas eu não tenho dinheiro. E aí, como é que faz? Adivinha, Patrícia, para essa, nós estamos de braços abertos para recebê-las. Ai, que lindo! Nós estamos de braços abertos. Podem contar com a equipe de plantão, porque a equipe de plantão está capacitada, né? A gente trabalha em prol das melhores evidências, buscando os melhores resultados, tanto para a mãe, quanto para o seu concepto. E a nossa filosofia hoje é o parto adequado, ou seja, seja o parto normal, seja o parto cesariana, o atendimento vai ser o melhor possível. Chegamos, gente, ao final desse Espelho Mágico. Ai, que pena, né? Pat, eu quero te agradecer muito por esse programa, obrigada. A Pat é a minha seguidora também, está sempre lá. Agradecer a todos vocês. Volte sempre, é com você, viu? Estarei aqui, sempre que você me convidar. Pois é, sempre. Manda a pauta que a gente convida. Gente, peraí que eu vou até levantar, porque eu tenho que contar para vocês isso. Hã? Tchã? Vem para cá comigo. Gente, sábado que vem tem Espelho Mágico Especial, um ano do programa, gente. Chegamos ao Espelho Mágico de um ano. Que maravilha, passou tão rápido, não dá nem para acreditar, não é mesmo? E eu conto sempre com a sua audiência. Tenham todos um feliz final de semana, com muita saúde, muita paz, muita gratidão e muita alegria. Obrigada pela sua audiência. Até sábado que vem. E aí